Música Estamos de volta com o Sala de Prensa, hoje 11 de agosto de 2015 nós estamos conversando com o presidente da Associação de Motociclistas de Guarapari o Marcelo, também com o Douglas que é do Piratas do Litoral e com o vereador Tiago Patelinho Monjardim a gente está falando aqui do evento que acontece agora, no próximo sábado, dia 15 ali na pracinha da antiga Feirinha Ripe, enfim, ali naquele cantinho a região mais antiga de Guarapari, aquela praça ali separada por esse evento, dia 15 e a gente está conversando, mas eu deixei uma pergunta para o Marcelo e o Douglas um dos dois pode responder é o seguinte, a gente estava falando, vocês estão emparamentados, estão com colete colete tem ali o tipo de sangue, tem ali o brasão do clube, do motoclube quer dizer, vocês têm uma preocupação em se paramentar, para mostrar, eu sou motociclista eu faço parte de um grupo organizado, quando entra alguém no motoclube, no grupo de vocês vocês passam, tem alguma regra que tem que ser seguida, além das regras de trânsito que a gente estava falando aqui em off, tem alguma regra extra? É, nós nos piratas temos o nosso estatuto né, e esse estatuto ele reza o que o motoclube é o tipo de entidade, sem fins lucrativos, o tempo de existência, as regras, direitos e deveres dos integrantes diretoria executiva, diretor de patrimônio, disciplina, tudo isso que consta dentro do nosso motoclube como nós somos organizados logicamente que uma pessoa quando tem interesse de entrar no nosso motoclube é feita uma avaliação, essa avaliação é de acordo com o tempo né, essa pessoa ela vai começar a frequentar as nossas reuniões, frequentar as festas que a gente faz e mais reuniões mesmo, para falar dos assuntos internos do motoclube e aí nós vamos avaliar essa pessoa e essa pessoa vai andar com a gente, nos passeios, nas viagens para fora do estado ou até alguma viagem que tenha dentro do estado mais próximo, mais longe e tudo mais e nós vamos estar passando para essa pessoa se não tem a visão do motociclismo em si, de como andar em comboio, de como andar na BR tudo, a gente vai orientar essa pessoa e logicamente a gente vai estar analisando a conduta dela no evento, dentro da pousada, quando estiver bebendo, né, porque o nosso motoclube é família, né o motoclube, o motoclubismo ele é família então tem filhas, tem filhos, tem esposas, namoradas e tudo mais então qual é a conduta dessa pessoa quando ela estiver um pouquinho mais calibrada né, se vai cantar a mulher de algum irmão que não seja do nosso, mas que seja de um outro motoclube isso é um problema, né, porque as mulheres tem que ser respeitadas independente de ser inclusive de integrante de motoclube, né, a mulher do próximo sempre ela é respeitada e dentro do motociclismo isso é estritamente seguido a risca então essa análise é feita, se vai dar problema com algum outro irmão, se vai causar alguma confusão e logicamente a pessoa vai estar analisando o motoclube os integrantes daquele motoclube, as regras do motoclube porque de repente a pessoa também não se não se adapta àquele motoclube não gosta de algum integrante não tem afinidade às regras não gosta da conduta do motoclube e ela tem todo o direito também como nós temos o direito de chegar depois de um período probatório e falar assim, não, você não vai ser integrante nosso a pessoa também tem todo o direito de chegar e falar assim, olha, não me adaptei bem então, muito obrigado e tal e que é logo, né, simples muito bem Tiago, falando do evento do dia 15 a gente vai dar uma oportunidade daqui a pouco no próximo bloco, no terceiro e último bloco a gente tem mais um integrante que está aqui dos mais experientes, dos mais antigos já participou aqui de uma não lembro se ele participou naquela entrevista com o Gilberto ele está aqui no estúdio acompanhando daqui a pouco você vai ver quem é bom, Tiago, esse evento do dia 15 para a gente falar um pouquinho mais da questão política, vamos dizer assim como que isso é visto? nós temos uma secretaria de turismo que com todo respeito, a meu ver não estou falando nem como jornalista mas como cidadão de Guarapari bom, vamos até deixar a questão da crise por fora, porque a crise agora talvez seja um motivo para muitas para se deixar de fazer muita coisa mas nós temos uma secretaria de turismo que eu não vejo assim muito ativa ou muito atuante como que se é visto um evento desse um evento que eu quero depois que eles falem também em setembro, são três dias em setembro um evento maior, nacional com bandas, inclusive com uma atração nacional enfim, mas como é que isso é visto um evento desse maior poste um evento desse pequeno, como você está aí a frente organizando, ajudando, apoiando como que isso é visto pela administração municipal especialmente pela secretaria de turismo eu quero, Fabiano registrar a presença do Florencio que é do Boca News e do Vitoral que já tem presente no estúdio, acompanhando assim, quando nós iniciamos uma ideia quando vem a gente uma ideia o primeiro passo é você buscar os parceiros como foi o caso eu conversei com o Marcelo, que é da Associação de Motociclistas eu conversei dentro do meu motoclube que é os Piratas e tivemos a ideia da data e mediante a data o pessoal concordou, porque é uma confraternização essa festa é para os motoclubes para os motociclistas então a festa que a gente está promovendo para a confraternização e aí eu conversei com o Serpa que foi também um dos que deu um certo incentivo não Thiago, a gente precisa fazer alguma coisa naquela praça só que a dificuldade é grande então assim, hoje o município está apoiando sem o apoio do município seria inviável e o outro recurso eu estou buscando com empresas privadas um evento de um dia mas como você pode checar, algumas pousadas eles estão tirando frutos disso e Guarapari é isso Guarapari pelas belezas naturais suas praias, suas belas montanhas já atrai por si o turista para Guarapari então se você tem evento, é claro que você é um incentivo a mais eu acredito que com a parceria de todos os presidentes de motoclubes que foram homenageados com apoio de todos nós de um dia de evento, um evento que traga resultado para a cidade, restaurantes cheios pousadas cheias até nesse mesmo dia a associação está promovendo um evento no Boteco que os motociclistas saírem aqui e vão para lá que vai ter um show lá e com isso a casa noturna também fica montada e ali é um evento que tem horário estipulado de início e término por estar próximo a residência então no máximo 11h30 já está terminando o evento ali e é um evento que o pessoal já vem para cá na quinta-feira, na sexta e o resultado é positivo eu avalio o resultado desse evento embora seja um evento com custo pequeno o resultado vai ser grande eu acho que Guarapari precisa sim o município entrou com o que nessa história? o município entrou com a sonorização a entidade a associação qualificar que você conhece que está promovendo o evento com as taxas todas pagas taxa de bombeiro taxa de... todas as taxas de licença banheiros químicos a estrutura a estrutura é um evento organizado com o apoio dos presidentes com o apoio dos motoclubes o Dubras tem sido um grande parceiro também assim como o Marcelo o Florencio que sozinho ninguém chega a lugar nenhum se a gente não conseguir unir esse evento se fosse sozinho só teria praça lá mesmo então esse evento só existe porque existe motociclista porque existe as pessoas que amam o motociclismo então esse é fruto dessa parceria desse amor pelo motociclismo eu até quero deixar... me permitam aqui você também uma sugestão aquela praça que por sinal está abandonada uma praça que custou é... o dinheiro do povo o dinheiro da população o governo do estado é... construir aquela praça que não tem uma rampa de skate que não tem... isso eu não estou falando de mim não estou falando que eu ouço dos jovens que eu ouço da população que pratica skate da população que tem banda é... eu recentemente nos Estados Unidos eu vi uma praça enorme né... com uma concha acústica pra um lado, outra pro outro e o pessoal vai lá nos domingos e fazem a sua... a sua... a sua... atividade ali, musical, enfim é... eu ouvi de algumas pessoas de alguns jovens que tem banda em Marapari como é o caso do Léo Espinosa que vai tocar lá no evento de vocês em setembro é... uma concha acústica guiada ali pro canal que não ia atrapalhar ninguém com horário estipulado seria melhor utilizada então a praça que está ali infelizmente abandonada então a sugestão é que vocês como são aí esses guerreiros né... que trabalham, floresta que está aqui vocês que estão envolvidos nessa questão do motoclubismo vocês que tem essas máquinas maravilhosas fica aí a sugestão de repente fazer... ah nós vamos fazer uma exposição pra criança, pra pessoa que não conhece moto em outros momentos, pra utilizar aquela praça que infelizmente a gente passa ali a praça está sempre vazia nem mesmo a comunidade do entorno utiliza aquele aparelho público que está ali fica aí de repente até uma sugestão também pra você Thiago colocar lá pra administração municipal colocar na Câmara Municipal que utilize aquele espaço que está ali ocioso infelizmente esse é um dos motivos também nós estamos juntando útil e agradável não só com a fraternização dos motociclistes motocuros como também a utilização da praça como um ponto turístico que as pessoas possam realmente utilizá-la para outros eventos mais né... fizemos assim, através via gabinete alguns ofícios até reparo mesmo na praça dos brinquedos que já estão danificados do piso emborrachado que está sendo... está soltando também, entendeu? a iluminação que já acertaram então acho que é isso né... como vereador a gente tem que estar fiscalizando não só aquela praça como diversas outras praças do município e com certeza acho que assim um calendário de eventos na cidade ele é fundamental e calendários de eventos como o festival jazz ali naquela praça o próprio encontro mesmo dos skatistas ali então acho que é isso que precisa né... com isso você atraindo só o público do estado mesmo... é esse calendário que não existe né... não existe, não existe né... acho que é necessário que seja isso construído e aí entra no debate do seguinte o parlamento se ficar debatendo só fica a palavra jogada no ar o parlamento tem que pegar o orçamento que eu falo direto com os colegas com todo carinho, todo respeito da ausência dos mesmos daqui que eu acredito no potencial que juntos nós somos fortes o parlamento não é o individualismo o parlamento é o coletivo pegar o orçamento e incluir no orçamento uma verba destinada pra determinados eventos da cidade isso em debate com a sociedade com a audiência pública o que que é importante garantir com o motociclismo de Guarapari que em setembro terá o encontro nacional dos motociclistas isso com recurso do município enfim... e aí outros eventos mais outras questões sociais outros movimentos sociais que querem organizar evento que nós possamos incluir lá que seja seis eventos que seja quatro eventos no ano mas que esteja previsto ouçamento sabe por que? eu estou acompanhando a luta do pessoal da associação e de todos pra realizar esse evento de setembro né é vendendo rifa é pedindo apoio é o empresário do ano da pousada que já luta com dificuldade o ano inteiro quando chega um evento desse ele ter ainda que botar dinheiro no evento é doído e se não for dessa forma também eles não conseguem fazer então acho que o município tem sim que tem um planejamento orçamentário e aí não é só responsabilidade só do poder executivo é do legislativo também porque o executivo vai gastar aquilo que está previsto no orçamento depois não adianta um querer ficar chorando sozinho o parlamentar porque não tem evento não tem porque a câmara não ter reunido pra fazer acontecer porque se votou no orçamento tem que ser cumprido né então acho que é dessa forma agora a aparência turística e além do turismo polo industrial também que tem que ser aí é um outro debate que eu não vou entrar nesses assuntos agora até hoje a vez é dos motociclismo mas pra gente arrematar aqui quero dar a palavra pra você concluir você vai ceder pro Florencio participar aqui com a gente mas antes de passar a palavra pra você concluir eu acho que criar um calendário a nível de município com o festival de jazz com um momento um dia pros skatistas terem ali o seu espaço que eles não tem né pro pessoal do motociclismo fazer o evento deles ter um evento menor não é esse evento maior que vamos fazer em setembro mas fazer um calendário criar um calendário de eventos deve ser uma coisa muito difícil acho que a gente tem que contratar um australiano um inglês um dinamarquês um finlandês talvez até um americano né pra criar um calendário de eventos é uma coisa muito difícil e que deve ficar muito caro mas Tiago uma palavra pra gente ser as suas considerações finais você entendeu o espaço aqui pro Floresta não tem dúvida que um calendário de eventos pra Secretaria de Turismo é uma coisa mais simples que se tem pra se organizar né e aí cabe como estou te falando a Câmara Municipal fazer a sua parte colocar a previsão orçamentária calendário de eventos sem recurso financeiro vai ficar só no papel né então é necessário que realmente esteja tem um planejamento orçamentário pra isso mas assim com todas essas dificuldades eu sou grato ao Executivo porque se não fosse Executivo esse evento também nós não estaríamos realizando essa confraternização agora eu acredito também que eu encontro né a gratidão é uma das maiores virtudes que a gente tem como ser humano e eu quero agradecer Fabio vem aqui no seu programa é sempre um motivo de alegria a gente bate um papo muito saudável abrimos muitas janelas de pensamentos saudáveis e construtivas e evolutivas pro município do desenvolvimento obrigado a todos os telespectadores eu quero aqui até porque minha voz também já está muito cansada e é motivo de alegria estar recebendo aqui também o nosso amigo Florêncio que é do Bucaneiros que tem uma experiência de vida e de motociclismo fantástico pra poder compartilhar com todos nós muito obrigado pela oportunidade vou ficar ali agora acompanhando aqui essa entrevista muito bem a gente vai fazer mais mais de um intervalo daqui a pouco a gente volta agora com a participação de um dos membros presidente presidente do Bucaneiros do litoral o Florêncio vai participar com a gente aqui o Thiago vai estar cedendo espaço pra ele daqui a pouco a gente volta com sala de imprensa até já tchau 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 e aí tchau